Como você faz isso? Eu estou ouvindo. Hey! Hey! Wow! Hey, hey, hey! 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 Something like that. Hey, hey! Vale lembrar para todo mundo aí que isso é uma parte da questão da SAF, o Cruzeiro, como muitas dívidas e a questão dos processos que o clube vem enfrentando na justiça. Lembrando que esses processos são movidos contra a associação e, claro, alguns agora vão processando o clube e falam, ó, coloca lá para a SAF pagar. Mas não é assim que funciona, viu, galera? Essa questão toda aí do Cruzeiro mesmo ter feito esse plano de credores, né? Ele paga. Quem fez é o Cruzeiro Associação e ele paga com o dinheiro da SAF. Mas a SAF, ela dá 20% da receita mensal para a galera lá da associação, né? E fala, ó, paga suas dívidas e isso e vira. A gente só te passa o dinheiro, né? E aí a associação fez aí o plano de credores para conseguir pagar tudo da melhor forma possível. Isso aí é meio que coloca todo mundo junto, né? E vai pagando todas as dívidas de uma vez, se eu não me engano. E o Cruzeiro, ele tá aí, né? Com uma ideia bacana, ele precisa disso, né? Para não sofrer, vamos dizer assim, penhoras, bloqueio na justiça, etc. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal, e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, na ação, vamos falar sobre o Cruzeiro, que apresentou na última semana o plano de credores, né? Do Tribunal Regional do Trabalho, segundo a ProGE. Com mais de 300 processos trabalhistas atualmente, o time mineiro optou pelo regime centralizado de execuções, que é o RCE, para organizar e estruturar os débitos trabalhistas que possui atualmente, né? E, galera, o valor consolidado dos débitos trabalhistas ainda não pode ser auferido pelo time mineiro, pois boa parte das reclamações ainda não entraram na fase de execução. O plano de credores foi apresentado no processo contra a União Federal no TRT, e o documento está sob sigilo atualmente. O Cruzeiro aguarda o TRT estrutural, o RCE, né? Do time mineiro, para começar o repasse dos valores devidos a ex-jogadores, ex-técnicos e ex-funcionários da Raposa, né? E, galera, o GE entrevistou o advogado Davidson Malaco, que atualmente atuou diretamente na construção do plano de credores do clube. E, em 2020, o Cruzeiro contratou Davidson a partir do escritório Ferreira e Chagas Advogados, para cuidar da questão trabalhista do clube. E ele explicou a importância da elaboração do plano de credores. E falou assim, ó, Foi construído o plano com o objetivo único de alinhar os interesses do clube e de seus credores, levando-se em consideração sua atual situação econômica e financeira, buscando, da melhor maneira, honrar com os pagamentos de seus débitos, promovendo assim a continuidade da instituição, sua função social e o estímulo à atividade econômica e financeira. E o mais importante, com a previsibilidade de pagamentos de todos os seus credores, e, como dito, permitir a manutenção do time, do emprego, né, e dos trabalhadores, né, manutenção do clube, né, e, vamos dizer assim, preservando também o desempenho e continuidade de suas atividades. Isso aí foi o que explicou a fala o advogado do Cruzeiro. E, galera, sabendo disso, a gente parte agora para outra pergunta, que seria como será feito esse pagamento, né, E, segundo Davidson, o plano de pagamento seguirá o que é determinado no artigo 17 da Lei da SAF. Com a identificação dos credores preferenciais, todas as ações passaram a correr em uma única vara do Tribunal do Trabalho, e os credores preferenciais são idosos nos termos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que é o Estatuto do Idoso, o segundo é pessoas com doenças graves, o terceiro são pessoas cujos créditos de natureza salarial sejam inferiores a 60 salários mínimos, o quarto são gestantes, o quinto são pessoas vítimas de acidentes de trabalho oriundos da relação de trabalho como clube ou pessoa jurídica original, o sexto é credores com os quais haja acordo que preveja redução da dívida original em pleno menos, em pelo menos 30% da redução na hipótese de concorrência entre os créditos e os processos mais antigos terão preferência. E ainda de acordo com o Davidson Malaco, depois dos credores considerados preferenciais, o regime centralizado de execução passará a seguir um novo rito para pagamento de débitos, com a formação de quatro grupos. O primeiro é que serão pagos à vista credores que anuíram em receber seu deságio, que é uma espécie de desconto de 60%. Serão quitados em até quatro anos credores que aceitaram receber com deságio de 45%, e serão pagos em até cinco anos os credores fornecedores parceiros do Cruzeiro. Serão quitados em até seis anos acrescidos de um ano em caso de prorrogação do prazo por mais quatro anos, conforme prevê a lei da SAF, credores que concordaram com o deságio de 30%. E, galera, o Malaco disse assim, abre aspas. A lei da SAF prevê a possibilidade de negociação da dívida por meio da concessão de deságios, como acima mencionado. Por fim, as negociações acima podem ser individuais ou conforme prevista em lei, através das denominadas negociações coletivas, conforme o artigo 19 da referida lei. Isso aí é o que destacou o advogado Malaco. E, galera, o Cruzeiro, conforme a legislação da SAF, tem um prazo de até seis anos para pagamento dos credores, podendo este prazo ser ampliado para mais quatro anos, caso comprove a de implência do pagamento de 60% do seu passivo incluído no plano. E, galera, a lei da SAF, no artigo 15, ela detalha essa parte assim, ó. Se o clube ou pessoa jurídica original comprovar a de implência de ao menos 60% do seu passivo original ao final do prazo previsto do capute deste artigo, será permitida a prorrogação do regime centralizado de execuções por mais quatro anos, período em que o percentual a que se refere o inciso primeiro do capute do artigo 10 desta lei poderá, a pedido do interessado, ser reduzido pelo juízo centralizador das execuções a 15% das suas receitas recorrentes, correntes mensais. Isso aí é o que diz parte da lei da SAF no artigo 15. E, galera, o Davidson, ele explica que no plano de credores da SAF de Ronaldo, o fenômeno não está incluído como parte integrante, mas que todas as ações trabalhistas referentes à Associação Cruzeiro estão inseridas. E ele falou assim, ó. Todas as ações trabalhistas foram incluídas no plano, ou seja, todas atualmente judicializadas. O Cruzeiro SAF não está inserido como parte integrante do referido plano, uma vez que a responsabilidade deste, conforme a Lei 14.193 de 2021, está limitada por meio de receitas próprias e das receitas que lhes são transferidas à Associação Originária, exclusivamente pela destinação de 20% das receitas correntes mensais ofereidas pela Sociedade Anônima do Futebol, conforme plano aprovado pelos credores nos termos do inciso primeiro do capute do artigo 13 desta lei. E galera, o Davidson ainda conclui que, enquanto o plano de credores estiver sendo cumprido pelo Cruzeiro, não poderá haver qualquer tipo de bloqueio ou penhora de bem. Além disso, detalhou que é possível incluir credores novos, e disse assim, ó. Enquanto o clube original cumpriu os pagamentos previstos no referido plano, é vedada qualquer forma de constituição e constrição no patrimônio, ou as receitas por penhora ou ordem de bloqueio de valores de qualquer natureza ou espécie sobre as suas receitas, durante o implemento do regime centralizado de execuções, e é possível a inclusão de credores relativamente a processos não judicializados que seguirão o regime e plano de credores com as premissas aprovadas, né? E é mais ou menos isso aí, né? A gente sabe que é muita coisa que dá pra fazer, o Cruzeiro ainda tem o que se preocupar, né? Agora, ele apresentou esse plano de credores aí pro TRT, que é o Tribunal do Trabalho, né? E assim, galera, é o TRT, né? Que é o Tribunal Regional do Trabalho, e agora a gente aguarda pra ver se eles vão aprovar o nosso plano de pagamento que o Cruzeiro ofereceu, e ver qual vai ser aí os próximos passos, que agora é só, se eles aprovarem, é só o Cruzeiro pagar normalmente, né? Isso aí, por mês, né? E etc, né? Mas claro, vai demorar aí até 10 anos, né? Pra ser pago isso tudo, né? Claro, 10 anos é o mínimo, em 6 anos, o Cruzeiro tem que ter pago aí 60% dessa dívida, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho